A cidade de Presidente Médio está recebendo nesse sábado 21 de setembro o 21º Festival de Jovens e aqui reúne mais de 20 cidades, aproximadamente 20 cidades do estado de Rondônia reunidos aqui para este evento em Presidente Médio, privilegiando aqui a nossa cidade. Nós vamos falar aqui com o responsável por esse trabalho em Rondônia, né? O Gil Fagundes, que está representando esse trabalho aqui em Presidente Médio neste ano de 2019. Gil, como é que você está vendo essa movimentação aqui na cidade? Muito bonito ver a juventude reunida mais uma vez, já completando 21 anos de tradição. 21 anos que acontece esse festival, cada ano num município diferente. Aqui já recebeu por duas vezes aqui o festival estadual. E hoje tem jovem de todos os cantos do estado de Rondônia, de Corumbiara a Porto Velho. Vários, vários municípios se reuniu e está aqui hoje no 21º Festival. Fizemos os municipais, agora o estadual e o ano que vem nós vamos fazer aí o festival nacional, o quarto festival nacional da juventude rural, que será em Brasília do dia 28 ao dia 30 de abril. Então é uma satisfação estar aqui em Presidente Médio, agradecer ao município por nos receber o estado de Rondônia e também os nossos convidados que vêm aí de outros estados, da CONTAG, da Federação do Amazonas. Então assim, para a gente é uma alegria poder receber todo esse povo aí no nosso estado de Rondônia. Muito bem, está aqui do nosso lado a Mônica, que é de Brasília, que está também envolvida nesse trabalho. Mônica, como é que você está vendo essa movimentação aqui? É a primeira vez que você vem a Presidente Médici? Então, para nós é um grande orgulho, né? Hoje eu estou na Secretaria Nacional da Juventude Rural da CONTAG. Eu sou Mônica, sou lá do estado do Espírito Santo e para nós hoje, poder estar aqui em Presidente Médici, no 21º Festival da Juventude Rural, é um grande orgulho para nós. A nível nacional, a gente tem um festival tão grandioso como é o festival aqui de Rondônia. O festival tem um caráter mesmo de lutar pela juventude rural, trazendo mesmo as nossas necessidades enquanto jovens e também trazer muito forte o resgate aí das culturas, do esporte, do lazer, onde uma juventude rural precisa ter isso para poder permanecer no campo. Por que a gente luta tanto pela permanência de um jovem no campo? O jovem hoje precisa ser muito valorizado no campo, porque senão daqui a alguns anos nós não vamos ter esse alimento saudável que cada brasileiro tem em sua mesa. Então, esse espaço é um espaço muito grande de valorização e mostrar aí a força e a garra da juventude. Então, há 21 anos vem acontecendo aqui no estado de Rondônia, já é a minha segunda vez que estou aqui presente, com as graças de Deus, e no ano que vem a gente vai realizar o nosso Festival Nacional. E esse ano o Festival de Rondônia, ele traz o tema, né, juventude rural vem ser resistência. E o nosso lema é a juventude na luta sindical contra os retrocessos atuais. Então, nós precisamos seguir firme, seguir na luta, porque a juventude não é o futuro, a juventude é o presente. Por isso que a gente precisa de estar protagonizando esses espaços para a juventude também se sentir acolhida, se sentir valorizada e também permanecer no campo com uma qualidade de vida digna, tendo saúde, educação, esporte, cultura e lazer. Tudo que uma juventude urbana tem, a juventude rural também precisa ter e trabalhar aí de igual para igual. Então, nós estamos aqui nesse grandioso momento. Para nós é um grande prazer estar aqui e estar no município de Presidente Médici. Mônica, esse retrocesso a que você se referiu tem a ver com o enfraquecimento dos sindicatos que já está acontecendo através do novo governo? O retrocesso que a gente traz é em cima das políticas públicas. As políticas públicas são conquistas do movimento sindical, né, para todos os nossos trabalhadores rurais. E nós, enquanto jovens, nós lutamos aí pelas políticas públicas para os jovens. Então, assim, esse retrocesso ele vem em cima das políticas porque o governo ele quer enfraquecer o movimento sindical, o movimento sindical que é uma organização dos trabalhadores rurais e assim enfraquece as políticas que chegam até os nossos agricultores de fato mesmo, como o Pronaf, o PA, o PNAE, o ID Jovem, tantas outras políticas aí que chegam através da luta que nós, enquanto movimento sindical, faz. Então, esses retrocessos eles vêm chegando a cada dia e com esse governo agora ele tem enfraquecido o movimento sindical e assim enfraquece a luta dos trabalhadores, que é onde a gente faz toda essa luta para que os trabalhadores possam permanecer com qualidade de vida no campo. Obrigado, Mônica. Eu vou falar agora com a Suzy. Suzy do Amazonas, né, Suzy? Seja bem-vinda. Primeira vez que você vem aqui, certamente. Seja bem-vinda. Como é que você está vendo o trabalho aqui deste ano? Primeira vez aqui em Presidente Médici. Quero agradecer aí o convite do companheiro Gil, que é secretário aqui do Estado, a FETAGRO, né, por estar organizando esse evento, a comissão estadual, por estar trazendo jovens aqui em Presidente Médici. E parabenizar, né, porque o Festival Estadual da Juventude Rural é inspiração para os demais estados. Foi daqui que surgiu a ideia de estar implantando o Nacional. Agora, ano que vem vai acontecer o quarto Festival Nacional Rural. E aí é um prazer muito grande e orgulho, né? Foi uma ideia do Norte que expandiu aí para o restante e é referência para os demais estados. Onde vai ser o ano que vem o Nacional? Brasília, 28, 29 e 30 de abril.